E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui a gente vai estar falando sobre uma novidade para o Minecraft Pocket Edition, galera, que basicamente vai ser uma atualização muito legal aí, a gente não sabe quando que vai vir, mas a gente sabe que eles estão trabalhando nisso. Bom galera, eu estou falando aqui das armaduras de couro que podem ser coloridas, bom pessoal, nesse vídeo aqui também eu quero contar muito com seu apoio, bora deixar aquele joinha aqui que vai ajudar demais mesmo o canal, bora todo mundo dar aquele tapão agora, então vamos falar mais sobre essa atualização, ó, bom, no Minecraft Pocket a gente já tem a armadura de couro, né, óbvio, mas tem uma diferença dela para a do Minecraft para PC, a gente não pode pintar ela ainda. Bom, vocês estão vendo aí na tela basicamente como é que funciona, eu acho que todo mundo sabe como é que funciona, né galera, essa coisa da armadura de couro, basicamente você coloca ela junto com alguma tinta, no caso, né, alguma coisa que dá para você pintar, como um lápis lazuli, sei lá, qualquer coisa, e ela vai mudar de cor. Bom, isso aí só existe nas armaduras de couro, né, até porque não faz sentido pintar uma armadura de ouro, por exemplo, não faz muita, né, tem muita lógica. Mas então, galera, sai um tweet agora do Jason Major, um dos caras que trabalham aí para o MCPE, e galera, basicamente ele disse o seguinte, sneak peek, né, que é uma pitadinha, né, como é que a gente pode falar, uma palinha do que está acontecendo aqui, que basicamente, é, ele está trabalhando agora nisso, enquanto ele não está mexendo com bugs, né, ou seja, ele trabalha consertando bugs no Minecraft Pocket Edition, só que nos tempos livres ele está trabalhando nessa atualização aí de, das armaduras de couro que agora vão poder ser pintadas no Minecraft Pocket, né. Isso é muito bom, galera, muito bom mesmo, porque não tinha isso, e agora vai ter uma coisa a mais, né, para a gente poder brincar aí no Minecraft Pocket, que é muito legal também você poder pintar as coisas, né, fazer armaduras diferentes aí no jogo, né. O que vocês acham disso aí? Me digam nos comentários. Mas bom, galera, a gente também não falou quando que isso vai ser atualizado, né, mas pelo que parece que está indo muito bem, né, o trabalho dele, está bem bacana. Vamos ver o que vai acontecer, né. Basicamente, cara, eu estou bem ansioso, a gente não sabe se vai ser na próxima versão, né, a 0.14 que isso vai aparecer, não sei, ninguém sabe, mas vamos ficar aguardando aí, é meio que uma novidade aí, é meio que, né, uma coisa que pode vir cedo, pode vir mais tarde, não sei, vamos deixar aí no ar, né. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa novidade Minecraft, muito bom, né, para a gente que joga aqui no MCPE, saber que tem mais coisa vindo por aí, né, está atualizando mais coisas legais aqui para a gente. Enfim, pessoal, então deixe seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e muito obrigado por ter assistido. Um abraço, falou, até a próxima e fui.